Olá, amigos da cidade de Cubatão, fim de ano chegando e com ele o Natal. Meu nome é vereador Rafael Tucla e quero desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de paz, felicidade, amor, conquista e realizações. Fique com Deus. Olá, pessoal. Aqui é o vereador Ricardo Quechão, presidente da Câmara de Cubatão. Estou aqui para deixar uma mensagem para cada um de vocês, cidadão cubatense. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, que é o nosso maravilhoso, e depois passar para você que você tenha um ano maravilhoso, um Feliz Natal, um próspero ano, um Feliz Ano novo maravilhoso que você merece, com muita saúde, com muita paz e felicidade. Quero que Deus derrame bênção sobre a sua família e que, se Deus quiser, esse próximo ano será um ano maravilhoso para todos nós. Que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado por tudo. Beijão. Se aproximamos de mais um Natal, então que todos nós possamos recordar o verdadeiro sentido de um Natal. Natal é o nascimento de nosso Jesus Cristo, de nosso Salvador. Então que possamos, dessa forma, nascer e retomar a esperança por dias melhores e que o ano de 2023 seja um ano próspero, um ano em que as famílias possam se reunir e que possamos, dessa forma, unidos, reconstruir o nosso país por onde vivemos, que são as cidades. Então desejo um 2023 próspero, com muita saúde e que possamos, assim, caminhar para um futuro melhor.